Item 31, processo 48.500, 10.80, 2.013, 39. Pedidos de reconsideração interpostos pela Cooperativa de Eletrificação e Desenvolvimento da região de São José do Rio Preto, Cooperativa de Eletrificação e Desenvolvimento da região de Mogi das Cruzes, Cooperativa de Eletrificação Rural da região de Promissão, Cooperativa de Eletrificação Rural de Resende, SERES e Cooperativa de Distribuição de Energia Elétrica de Araputi, em face da resolução homologatória 1570, de 2013, que homologou os resultados da revisão tarifária extraordinária das permissionárias de distribuição de energia, fixou as tarifas de energia e as tarifas do sistema de distribuição. Diretor Relator, Dr. Eduardo Santana. Em 16 de setembro de 2013, foram homologados os resultados da revisão tarifária extraordinária das permissionárias de distribuição de energia elétrica, conforme a resolução homologatória 1570. As permissionárias aí listadas, o secretário-geral já leu, são várias, apresentaram pedido de reconsideração contra a resolução homologatória em questão. Uma das permissionárias, a SERES, requeriu o efeito expensível que foi negado pelo diretor-geral em 7 de 8, conforme o despacho de 2.821. Em 5 de 8 de 2013, o processo foi a mim distribuído. Em 15 de 8, recebi representante das SERES em reunião e fui informado sobre a necessidade de concessão de medida cautelar até que seja julgado o mérito dos pedidos de reconsideração, pois a aplicação imediata do tarifo poderá trazer prejuízos irreparáveis à permissionária. Em 5 de 8, o processo foi a mim distribuído. Em 19 de 8, isso já está em cima. Em 19 de 8, foi a mim encaminhada. Em 29 de 8, a CEMERC e em 12 de 9, a SERP requereram a reconsideração dos respectivos pedidos de reconsideração, a desconsideração dos respectivos pedidos de reconsideração, por reconhecerem que a metodologia pertinente havia sido corretamente aplicada. É o relatório. Eu cheguei a inscrever esse processo na pauta logo depois da reunião com o agente, era mais de uma cooperativa, e na reunião com eles eu até achei que eles tinham uma certa razão, depois na leitura, com mais calma do processo, retirei de pauta porque achei que a coisa precisaria de uma análise bem mais detalhada do que a que fiz. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria aqui opina pelo desprovimento dos recursos e manutenção da tarifa calculada na Resolução Homologatória 1570 de 2013. Parece-me bastante evidente no processo que as permissionárias recorrentes solicitaram a realização da revisão tarifária extraordinária para que fossem considerados os efeitos da redução dos custos proficiada pela Lei 12.783 de 2013, medida provisória 605 de 2013 e Decreto 7.891 também de 2013, sem prejuízo dos reajustes e revisões tarifárias ordinárias previstas para o ano de 2013. Ou seja, solicitaram uma redução de tarifas sobre o título de RTE, mas com valores que já seriam, de certa forma, estimados por elas próprias. Conforme a nota técnica 87 da SRE, no cálculo da RTE, a SRE apurou também as variações da passada B, seguindo a orientação da Procuradoria em seu parecer 165. As recorrentes alegam que essa apuração jamais poderia ter sido objeto da revisão tarifária extraordinária, cuja solicitação limitou-se aos pleitos por elas apresentadas. Alegam ainda que a aplicação imediata das reduções tarifárias dispostas na Resolução 1570 de 2013 poderia gerar impossibilidade de continuação de suas atividades, padrão de eficiência e qualidade exigido pela ANEL, causando prejuízos irreparáveis, não só pela processionária, mas aos seus consumidores. Em princípio, parece-me que a ANEL, ao fazer a RTE das prevencionárias, aplicando a metodologia que envolve inclusive a redução da passada B, fez o que não teria sido objeto da solicitação, surpreendendo os agentes. Por isso, em princípio, segundo a SRE, aí na nota técnica do Estado, o cálculo da RTE para as distribuidoras, cujos processos de revisão tarifária estão previstos para 13 e 14, consistiu na atribuição de nova cobertura tarifária para os índices da parcela A, decorrendo dos efeitos da Lei nº 12.783, da MP.665, do Decreto nº 7891, de 2013. Entretanto, para aquelas permissionárias cuja revisão tarifária deveria ter ocorrido no ano de 2012, a superintendência concluiu que seria adequado processar a RTE junto com a revisão tarifária da permissionária. Portanto, a ANEL aplicou na RTE, porque, salvo algumas imprecisões, já deveria ter aplicado caso a revisão tarifária de nova tivesse acontecido na data estabelecida em contrato. Ou seja, a ANEL aplicou na revisão extraordinária, uma coisa que já poderia, já deveria ter aplicado antes. Só não aplicou porque a metodologia do processo de revisão tarifária periódica não estava pronta. Além disso, caso a redução da parcela B fosse efetivada apenas quando da revisão ordinária, os efeitos da redução seriam ainda maiores, pois seriam retroativos à data do contrato, em diversos casos, um retroativo de dois anos. Por isso, acho que não tem o que ser alterado na decisão referente à RTE das recorrentes. A minha análise é bem de mérito. Primeiro, nós fizemos na revisão extraordinária o que já poderíamos ter feito antes, o efeito seria esse mesmo. E deixar para fazer mais adiante seria pior, porque seria retroativo, em alguns casos, retroativo há mais de dois anos. Aí o que a empresa reclama que pode afetar seus custos, a qualidade do serviço, não tenho dúvida que os efeitos seriam muito piores. E essa análise é que eu não tinha feito quando fiz uma abordagem bem preliminar do problema. Diante do exposto do que conta do processo, voto por conhecer e negar provimento as pedidas de consideração interposta pelas permissionárias aí listadas, tendo em vista que as permissionárias... Não, duas delas só. Eu acho que a conclusão aqui está... Não, tem uma série que é para negar, e o segundo conjunto, que é voto ainda por declarar a perda de objeto aos pedidos de consideração interposta por aquelas cooperativas que pediram a desconsideração dos seus preídos. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclama que a editoria decidiu por conhecer e negar provimento ao pedido de consideração interposto pelas permissionárias permissionárias CEPRO, CERES, CERAL, e também decidiu por declarar perda de objeto nos pedidos de reconsideração interposta pelas operativas CERMERC e pela CERP, tendo em vista que tais permissionárias requereram desconsideração dos respectivos pedidos. Feio. Próximo.